O site Araguaia Notícias está sempre em busca de novidades, coisas que ajudam com o crescimento de Barra do Garça na nossa região. Nós vamos conhecer agora um profissional que está atendendo Barra do Garça e região. É o doutor Pedro Biesdorf. Ele é veterinário, também trabalha em ortopedia e como clínico geral. Ele presta o serviço dele às clínicas de Barra do Garças. Todas as clínicas conhecem o doutor Pedro Biesdorf. Ele atua juntamente com a esposa dele, a doutora Fernanda, numa área muito importante que é ortopedia para o animal. No passado nós tínhamos aquela ideia, o animal quebrou uma pata, tem que levar para o sacrifício. Era assim com os cavalos, com os próprios cachorros quando machucavam. Mas os tempos mudaram, gente. Hoje tem tecnologia que consegue mudar a vida de muitos animais. E o doutor Pedro Biesdorf que está aqui do meu lado, ele está vindo com esse propósito. Somar com as clínicas veterinárias de Barra do Garças e da região nesse atendimento. É isso, né doutor? Sim, realmente Ronaldo, é isso. A gente chegou de Goiânia, tem mais ou menos uns 40 dias, no intuito de somar com todas as clínicas de Barra do Garças e região, nesse intuito de oferecer nosso serviço. Doutora Fernanda, ela é ultrassonografista, eu sou ortopedista, cirurgião geral, neurocirurgião, faço raio-x também. Então a gente veio para cá para fazer uma parceria com todas as clínicas da região, não vamos abrir nossa própria clínica. Então no intuito sempre de estar somando, trazendo novos serviços, novos equipamentos, uma tecnologia um pouco mais avançada nessa área para a gente dar uma qualidade de vida para os nossos pacientes. E pode parecer que não, mas tem muitos casos de animais que se machucam e precisam de uma cirurgia. Tem uma história interessante do Billy que o doutor passou, que vocês vão conhecer a partir de agora. Essas imagens aí do doutor Pedro Biesdorf voltando lá da cidade de Ribeirão Cascalheira. Ele foi buscar um cachorrinho lá que se machucou brigando, gente, olha que coisa. Aí ele trouxe para operar o cachorrinho em querência. Esse é o Billy, né? É, esse aí é o Billy. Ele foi machucado e aí ele quebrou a boquinha dos dois lados, né? A mandíbula bilateral. E busquei ele em Ribeirão Cascalheira, levei até querência, né? Na Multivet, lá na clínica da doutora Poliana. E aí a gente operou a boquinha dele, né? Bilateral. Trouxe ele de volta para Ribeirão Cascalheira no outro dia. E eu falei para a dona Mariana, que é a doutora dele. Eu falei assim, ó, dentro de sete a dez dias é para ele voltar a comer, né? Então nesse prazo você vai ter que ajudar ele. E aí quando eu cheguei aqui em Barra do Gás, que deu umas quatro horas de viagem mais ou menos, ela já me mandou um vídeo. Ó, doutor, o Billy está comendo, está se alimentando, né? Uma sopinha. E isso é muito gratificante, né? Isso é muito interessante para nós, que a gente sabe que está no caminho certo. Não, sem dúvida. Eu quando vi o vídeo que o doutor mostrou aqui do Billy já se alimentando, eu fiquei encantado com o trabalho que ele faz de recuperação na parte de ortopedia. Isso foi com o Billy e outros animais acabam tendo esse trabalho. A ortopedia, ela está vindo para fazer isso, né, doutor? Dessa qualidade de vida para muitos animais? Isso. Hoje em dia, assim, tudo que a gente busca dentro da veterinária é qualidade de vida e bem-estar animal, né? Seja ela na parte da clínica, seja ela na parte de uma outra cirurgia de tecido mole que a gente falou, ou seja na parte da ortopedia. O que você citou é muito importante, que antigamente o pessoal tinha muito essa ideia de, às vezes, ah, fraturou em algum lugar, tem que fazer eutanásia, né? Ou então fraturou, tem que amputar. Então hoje, com a evolução desses estudos, pós-graduação, equipamentos de ponta, a gente sempre está buscando uma reconstrução do ossinho, preservar o membro e dar sempre uma qualidade de vida, que é o ponto mais importante que tem. Muito bem, gente. Ó, doutor Pedro Biesdorf é um rapaz jovem, talentoso, pelo que a gente observa ele falando, o cuidado que ele tem com os animais. E quando eu cheguei aqui para bater esse papo com ele, ele me conquistou ao conhecer a história do Aladim. A história do Aladim me comoveu no início. É, conta para o pessoal que está vendo agora as imagens do Aladim, que é um cãozinho que, infelizmente, ele teve, ele foi atropelado, foi, doutor? É, igual, eu não tinha falado, mas a gente morou em Goiânia há três anos e meio, né? Então o Aladim é um paciente meu lá de Goiânia, que ele foi atropelado por uma moto e quebrou a coluna, tá? Só que dentro da coluna passa a medula, a medula que é responsável por levar o sinal, né? O que é o sinal? Mexer os braços, mexer as perninhas, né? Da cabeça para todo o corpo e ele rompeu essa medula. Infelizmente, quando rompe a medula, ela não regenera, não tem como a gente reconstruir e, infelizmente, o paciente fica paraplégico, tá? Então o Aladim aconteceu isso com ele, a gente operou para dar uma qualidade de vida melhor para ele, só que como ele tinha essa medula rompida, ele não voltaria a andar. E com uma semana após a cirurgia, os tutores dele levaram ele novamente ao hospital para poder fazer a eutanásia. O vice falou assim, Pedro, está muito difícil de cuidar, eu viajo muito, tenho dois filhos pequenos em casa. E aí eu cheguei na doutora Fernanda, né? A doutora Fernanda é a esposa dele, gente, que está contando a história aqui. E aí eu falei assim, vamos ficar com ele um mês para a gente poder fazer a fisioterapia, cuidar dele, tentar dar uma qualidade de vida. Ela falou assim, vamos. E ela é apaixonada em bichos, assim... Igual o senhor? Acredito, fala muito mais do que eu. E aí, esse um mês, daqui uns dois meses, já está se tornando dois anos. Ou seja, o Aladim virou membro da família, gente. Esse cachorro aqui, apesar de ter a sua redução motora, de não poder usar as patas traseiras, mas é um cachorrinho alegre que nos recebeu aqui na entrada da casa. Vocês estão vendo aí o cãozinho? Essa história é bonita, porque a gente vê o lado humano do profissional. O senhor trabalha com isso, mas mostra o seu lado humano. Gente, ele evitou desse cachorrinho ser sacrificado. Eu ia largar. Ele estava nadando, mãe. Olha quem já tomou banho. Aladim! 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 Dr. Pedro Biesdorf, ele tem especialidade em ortopedia, cirurgia geral. Está auxiliando todas as clínicas de Barra do Garro. Toda clínica veterinária tem um contato dele. Mas, doutor, se a pessoa que estiver agora acompanhando o Araguai Notícia, quiser falar com o senhor, como é que eles te acham? 66-99-55-51-11. Ou então também tem meu Instagram, onde tem alguns casos lá. Tem o caso do Billy, tem o caso do Aladim, tem alguns casos bem legais lá. Tem alguns outros que eu vou postar. Meu Instagram é Pedro A. Biesdorf. Segue lá que volta e meia eu estou postando algum caso interessante. Valeu, doutor. Eu fico feliz em conhecer o senhor. E ele é filho do nosso amigo Nico, lá do Leilões, da cidade de Nova Chavantina. Aqui nós mandamos um grande abraço. Parabéns aí pelo talento do seu garoto, hein? O menino é bastante humano. Não é só o profissional, o médico veterinário, não. É a pessoa humana que ele é. Doutor Pedro, é importante frisar, né? A especialidade do senhor é ortopedia e também com cirurgia geral. Isso, Ronaldo. Eu formei em final de 2019, tem três anos e meio de formado. Só que nesses três anos e meio eu já fiz uma pós-graduação em ortopedia e neurocirurgia em São Paulo. Fiz outra pós-graduação em clínica e cirurgia geral de pequenos animais em Goiânia. Estou fazendo um curso agora de um ano em São Paulo também, que é um nível avançado, um master de ortopedia. Fiz também mais um curso de cirurgias avançadas em Jabuticabau, né? Então, assim, a gente está sempre buscando novos estudos, novos conhecimentos, novas técnicas, né? Para a gente frisar mais uma vez na qualidade de vida e no bem-estar animal dos pacientes. O doutor Pedro Biesdorf está aqui em Barra do Gás atendendo a toda a nossa região. O Araguaia Notícia é isso, é modernidade, é novidade. Está aí um médico talentoso para cuidar do nosso pet.